Olá pessoal, eu vim aqui de novo para dar mais uma dica para vocês sobre cuidados com a pele. Uma dúvida muito comum das pessoas é como usar os seus cremes no rosto e sempre me perguntam isso no consultório. Então vamos começar pelo primeiro passo que é lavar a pele. Você pode lavar com sabonete de acordo com o seu tipo de pele, depois disso utilizar um demaquilante. Se for para a área dos olhos, você deve usar um com óleo. Para o resto do rosto, se a pele for oleosa, use um demaquilante aquoso ou se a pele for seca, você pode usar o mesmo da área dos olhos. Após isso, você deve colocar o seu creme de tratamento, que preferencialmente você use em sérum, se tiver a pele oleosa, ou um creme mesmo para a pele mais seca. Esse creme pode ser enriquecido com vitamina C, algum outro antioxidante ou qualquer outra coisa que o seu dermatologista tenha prescrito para você. Depois disso, aplique o creme para a área dos olhos, que deve ser utilizado tanto na pálpebra inferior quanto na pálpebra superior. E por final, passe o seu protetor solar, independente se ele é com base ou se ele é em forma de creme, você aplique o protetor solar em todo o seu rosto. Espera uns 5 minutinhos e depois disso você finaliza com a maquiagem. Essa foi mais uma dica da doutora Daniela Ribeiro, arroba doutora Daniela. Um beijo para vocês e até mais!